Olá pessoal, meu nome é João Shecker, eu estou aqui para manifestar o meu apoio à candidatura à vereadora, ao doutor Cris Pinheiro. Por alguns motivos, os principais deles são que ele faz parte dos quadros do Partido Novo, que eu acredito ser uma grande opção para aquelas pessoas que acreditam que o serviço público pode ser mais leve, mais produtivo e os quadros do Partido Novo sempre são, vêm acompanhados de bons nomes e doutor Cris Pinheiro é um desses nomes. E pelo fato de cuidar da saúde, ser companheiro de um grande amigo e parente, doutor Marcelo, a conhecer da competência dele, cuidando da saúde e da cultura, que é uma outra área que a mim é muito cara. Então o doutor Cris Pinheiro, ele representa esses três pilares da renovação da política com respeito ao gasto público, pelo Partido Novo, a saúde e a cultura. Por isso eu estou com o doutor Cris Pinheiro com grande certeza.